Quando a sirene toca, é sinal que tem alguma coisa acontecendo em Três Lagoas. Para saber mais, não perca o Pulseira de Prata, de segunda a sexta, dia 15, na TVCHD. Pulseira de Prata, apoio Oral Único, por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. NS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 9 de setembro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Disputa ao governo de Mato Grosso do Sul segue equilibrada. Há empate técnico entre os candidatos à ponta pesquisa. E Tereza Cristina segue na frente para o Senado. E Bolsonaro lidera intenções de votos em Mato Grosso do Sul. Há 23 dias das eleições, muitos eleitores de Três Lagoas desconhecem candidatos no Estado. Filhotos de cachorro vinagre são filmados em floresta. E o segundo Eucalipto Raide será na próxima semana. Aqui no nosso estúdio, nós vamos receber o secretário de esportes que vai falar sobre o assunto. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ana. Você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Vamos falar sobre golpes. Mais uma vez, o falso filho faz mais uma vítima aqui em Três Lagoas. Já, já os detalhes. Combinado, Rodrigo. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, informações sobre a campanha da Polio, que se encerraria hoje, mas vai ser estendida até o final deste mês, porque as crianças não estão se vacinando. Informação completa é já, já, no RCN Notícias de hoje. Quem chega com o seu destaque agora é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Sexta-feira, vamos falar de esporte. Isso porque um aluno aqui da Pai está em Roma e briga por uma vaga no Mundial de Bocha para Paratletas. Daqui a pouco eu explico quem é ele. Seis e trinta e cinco agora e nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu e a noite será de tempo aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 39 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 38 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 37 graus. Em Inocência, a mínima é de 20 graus e a máxima de 37 graus. Em Água Clara, a mínima é de 26 graus e a máxima de 36 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. Vinte e quatro graus. Acredita, Ana? Vinte e quatro? Vinte e quatro graus. Já começamos quente, viu? É. Com a umidade relativa do ar baixa, com 35% já agora pela manhã. Então imagina como é que vai ficar tarde. Ao longo do dia, né? Está até gostosa a temperatura agora, né? Mas daqui a pouquinho, a hora que o sol começa a esquentar mesmo, hein? Vai pegar, viu? Vai pegar. Ó, abrindo a janela aqui para o nosso céu de Três Lagoas, para você que nos acompanha pela TVC e pelas nossas redes sociais, é, descrevo para você um céu com nuvens esparsas, mas não está com cara nenhuma de chuva, né, Ana? Nem um pouquinho, nem um pouquinho. O sol daqui a pouquinho, gente, vai chegar com tudo, viu? Nesta sexta-feira, a previsão é de tempo seco com o sol e aumento da temperatura em todo o estado. Tem no máximo de 38 graus nas regiões Pantanal e Norte. Os ventos vão aumentar a sensação de calor e podem ter rajadas entre 40 e 60 km por hora. A umidade relativa do ar estará muito baixa, podendo ficar entre 10 e 20%. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as máximas ficam acima de 33 e 35 graus em praticamente todo o estado. E no final de semana, o tempo vai continuar seco com o sol e baixa umidade do ar, tendo uma rápida passagem de frente fria oceânica na região sul. A previsão para a capital hoje, para Campo Grande, é de máxima de 35 graus. E para Três Lagoas, gente, então vai variar aí entre 22, né, agora 20% a mínima a 36 graus. Então a máxima aqui hoje será de 36 graus. Prepara, viu, gente? Tome bastante água, bastante líquido, porque é sexta-feira e o final de semana será muito quente aqui em Mato Grosso do Sul. Antônio e Luiz, a gente veio de preto hoje. O que acontece, a gente nem combina, nem... Eu só vejo a hora que coloca no ar, divide a tela aqui, eu falo, mas tem dia que eu venho de rosa, o Antônio e Luiz vem de rosa. De rosa, exato. Mas tem dia que eu venho de florido, o Antônio e Luiz vem de florido. É sexta-feira. Ah, hoje eu estou de preto, você está de preto, Antônio e Luiz? Isso, isso é sexta-feira, sexta-feira. Eu acho que isso se explica por transmimento de pensação, seria? Transmissão de pensamentos, né? Pois é, sexto, né? Um ótimo dia para todos que estão na sintonia, uma ótima sexta-feira para você. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia, pelo carinho de sempre. Nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar sobre uma pesquisa. Vamos divulgar aqui o resultado de uma pesquisa que foi encomendada pelo Grupo RCN de Comunicação para disputa ao governo de Mato Grosso do Sul, viu, gente? Daqui a pouquinho, os detalhes desta pesquisa, porque às 6h39, o Rodrigo Lucas chega agora com as informações do setor policial. Rodrigo Lucas, bom dia para você e quais são as informações? Bom dia a você, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nesta sexta-feira. Comecinho aí de fim de semana, que seja um fim de semana de muita paz, muita saúde e, claro, de muitas realizações. A você, ouvinte, a você, telespectador que acompanha a gente pela TVC. Bom, vamos falar sobre o setor policial aqui de Três Lagoas e, mais uma vez, Ana, mais um furto a um comércio aqui na cidade de Três Lagoas. Dessa vez, um supermercado. A polícia militar foi acionada na noite de ontem para atender aí uma ocorrência de furto. De acordo com informações do setor de monitoramento do supermercado, um homem acabou invadindo ali o supermercado, ele quebrou a porta do supermercado, entrou no supermercado e furtou aí quatro cofrinhos. É isso mesmo, quatro cofrinhos do supermercado. Aí, ele foi detido pelos vigilantes ali, né, que faziam o monitoramento no local. A polícia foi até lá e conseguiu prender ele. Agora, aquele tal negócio, né, Ana, a gente fala sempre, o cara foi direto nos cofrinhos. É a tal da fita dada. Na gira policial, a gente fala que é a fita dada. Quando alguém passa as informações para o bandido, para o meliante, ou seja, olha, vai lá, né, vai estar aqui, o negócio vai estar ali. E aí, ele já foi direto, roubou quatro cofrinhos. Ou seja, tentou roubar, né, não deu certo, a polícia chegou e frustrou aí a ação desse meliante, desse indivíduo. Agora, a gente chama atenção também para esses furtos que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas, em estabelecimentos comerciais, principalmente no centro aqui de Três Lagoas. Ontem, a gente trouxe aí uma loja que foi arrombada, né, o indivíduo aí acabou quebrando a porta da loja e só não levou os pertences ali da loja, né, roupas e utilitários, porque o alarme disparou, ele se assustou e acabou fugindo, né. A semana retrasada, nós trouxemos aí um comércio que foi invadido também, eles acabaram quebrando a vitrine e acabaram furtando ali cerca de cinco mil reais em produtos. E aí a gente faz aquele questionamento, né, como é que está sendo feito o monitoramento da cidade, já que tem as câmeras de segurança aqui também, né. Nós temos aí 35 câmeras de segurança de vídeo monitoramento na cidade e a gente vai trazer aí uma matéria para falar sobre esse vídeo monitoramento, para saber se está sendo feito, se não está sendo feito, se estão funcionando realmente essas câmeras, porque os comerciários aqui da cidade de Três da Goz estão pedindo aí, né, um pouco de atenção quanto da segurança pública aqui na nossa cidade. A gente vai trazer essa matéria para você que acompanha a gente. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o setor policial, Ana. Mais uma vez um golpe. É, meu querido, vocês estavam sentindo saudade dos golpes, né, a gente falar aqui sobre os golpes, né. Voltamos a falar sobre golpes aqui na cidade de Três da Goz. E dessa vez um golpe conhecidíssimo, que está fazendo muitas vítimas aqui na cidade de Três da Goz, que é o golpe do falso filho. Isso mesmo. Um indivíduo entrou em contato com um homem pela WhatsApp. A mesma lorota de sempre, Ana e ouvintes e telespectadores. Mesma coisa. Olha, eu estou com um número novo aqui, pai. Anota meu número aí. E olha, eu estou precisando de um dinheirinho, viu, pai. Você não quer arrumar um dinheirinho para mim, não? Preciso pagar um boleto aqui. Aí qual que é o valor? Ah, é R$ 800. O pai, né, pensando se tratar aí do filho, acabou depositando, fazendo a transferência para esse indivíduo. E aí depois ele entrou em contato com o verdadeiro filho e constatou que se tratava então de um golpe. A gente fala sempre aqui, né, Ana. A gente bate na mesma tecla, olha só. Recebeu mensagem com número diferente, se tratando aí do seu filho ou de um familiar. Tenta entrar em contato com ele ou com ela. Tenta falar com ele. Ou então, faz uma chamada de vídeo. Se você fizer uma chamada de vídeo e não aceitar, aí você já pode desconfiar. Já fala, não, tem algo errado aí. Liga para esse número. Olha, quero falar com você então. Se não atender, você pode ter a certeza que você está caindo num golpe. Entre em contato com o número antigo do seu filho, da sua filha, para realmente saber se é ele que está realmente pedindo aí o dinheiro para você. Porque se não, vira e mexe, a gente vai trazer mais informações sobre golpes como esses que estão acontecendo aqui na cidade de Trezda Goas. E olha, vou te dizer, hein, esse golpe do falso filho, ó, é mais velho que a minha avó, hein. Então tem que tomar cuidado, fica ligado para você não ser a próxima vítima, tá bom? Então, fique ligado. Ana, eu volto com você ao estúdio e eu não sei se você já comentou aí ou se você vai comentar. Hoje eu estou vendo você aqui, está sorrindo à toa. O nosso São Paulo passou para a final da Sul-Americana. Eu estou feliz demais e mando um abraço para o Totó. Valeu, volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo Lucas. Obrigada pela tua participação. Claro que eu estou feliz, Rodrigo Lucas. O Clóvis Ribeiro diz, inclusive, bom dia, Ana Cristina. Tenha um final de semana para você, um ótimo final de semana para você e para todos no RCN. E você está feliz, né? Vai, São Paulo. Claro que sim, né, Clóvis? O meu São Paulo venceu ontem, está na final. Você quer mais o quê? Né? E sábado tem pelo Brasileirão com Corinthians, né, Antônio Luiz? Final de semana aí. A gente vai... É... Agora são seis e quarenta e cinco, seis horas e quarenta e cinco minutos. E olha só, gente, filhotes de cachorro vinagre são filmados em floresta aqui em Mato Grosso do Sul. Espécie rara e ameaçada de extinção foi flagrada, viu, em floresta plantada de eucalipto no município de Inocência, aqui na região leste do estado. Imagens raras de um adulto e dois filhotes de cachorro vinagre foram capturadas em florestas plantadas de eucalipto na cidade de Inocência durante monitoramento de rotina, feito por um funcionário de Eldorado Brasil. A companhia arrendou a Fazenda São Francisco para cultivar florestas com a finalidade de produzir celulose. O cachorro vinagre é uma espécie considerada quase ameaçada e está na lista de espécies da fauna ameaçada de extinção do Ministério do Meio Ambiente, como explica o ecólogo Elson Fernandes de Lima, gerente de projetos da Casa da Floresta, empresa especializada em monitoramento da fauna e flora. De fato, o cachorro vinagre é uma espécie considerada como rara, né, e o que faz com que essa espécie seja considerada como rara? São vários motivos. Um deles é a própria biologia da espécie, né, então, que é o caso do cachorro vinagre, um dos motivos. Onde os grupos, eles são pequenos grupos, andam em pequenos grupos e que ocorrem em baixa densidade na natureza. O que isso significa? Que tem poucos indivíduos para uma paisagem. Então, os animais, eles utilizam uma grande área ao longo da sua vida e aí eles não permitem que outros grupos estejam naquela mesma região, né. Então, esse é um motivo natural que acontece com essa espécie, que corre um grande risco de extinção, dado essa raridade e esse modo de vida que eles têm. O fato de nós encontrarmos um grupo de cachorros vinagre, né, com adultos e as crias, né, nos permite dizer que naquela paisagem, não exatamente no local onde eles foram avistados, aquela paisagem que pode incluir uma grande área com diversos tipos de uso do solo, né, o que a gente quer dizer, tanto as áreas de vegetação nativa, quanto as varzas, quanto o tipo de produção que tem no entorno, possibilitam que essa espécie continue se reproduzindo, né, e o fato de ter filhotes no grupo nos permite dizer o óbvio que é que a espécie está se reproduzindo. A Eldorado Brasil informou que tem mais de 250 mil hectares de florestas plantadas em Mato Grosso do Sul e que monitora a atividade da fauna e da flora regularmente, o que já possibilitou flagras anteriores, como de tatus canastras e onças pardas, entre diversos outros animais. Ainda de acordo com a empresa, a Eldorado desenvolve programas e projetos que maximizam os benefícios gerados pelas florestas, entre elas, destaque para o Programa de Restauração Ambiental, que recupera áreas que foram degradadas em atividades anteriores à incorporação pela empresa. Mas são bonitinhos, né, Tânio, esse filhotinho, né? Que gracinha, eles fazem barulhinho, né? Como todo filhote, né? Dá vontade de pegar. É, depois que cresce... Não, mas eles são bonitinhos, né? Que gracinha. E um achado muito legal, né? Isso é muito bom para a natureza, né? Apesar de tudo que tem acontecido aí, a gente vê que sobrevivem, né? Exatamente. Toda essa expansão do eucalipto e a gente tem visto o surgimento de muitos animais, inclusive animais silvestres saindo aí para as rodovias, justamente por conta desse plantio de eucalipto. É claro que as empresas, elas têm um programa, né? Para trabalhar com isso, para lidar com esses animais, justamente para que isso não aconteça, né? Atropelamento desses animais nas rodovias, como a gente tem visto. E o meio ambiente tem acompanhado muito isso. É importante as empresas ficarem atentas para isso também, né? A natureza está vencendo ainda. É, e tem que vencer. E a semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre o surgimento desses animais, dessas espécies raras, porque não é só nessa região de inocência, não. Aqui no Parque do Pombo também, cachorros vinagre foram encontrados, viu, gente? Então, a semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses animais silvestres. Agora são seis e quarenta e nove, seis horas e quarenta e nove minutos. A gente fala agora sobre saúde, porque segundo dados do Ministério da Saúde, o país não atingiu nem 50% do seu público-alvo, gente, de vacinação contra a poliomielite neste ano. E por isso, a campanha nacional de imunização vai até o dia 30 de setembro. Foi prorrogada, né? Encerraria hoje, sexta-feira, mas foi prorrogada até o dia 30 de setembro. A gente vai acompanhar agora uma reportagem da Tati Simon sobre este assunto. Terminaria nesta sexta-feira, dia 9 de setembro, a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação de 2022. No entanto, o Ministério da Saúde decidiu estender até o dia 30 de setembro, devido à baixa cobertura vacinal em todo o país. Em Três Lagoas, o cenário não é diferente. Por aqui, metade das crianças que possuem idade apropriada para receber a gotinha da polio ainda não recebeu. Como explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Hoje nós estamos com 53% aqui em Três Lagoas. Então a gente realmente sente a necessidade de continuar a busca ativa, continuar o período de vacinação até o final de setembro. De acordo com o Ministério da Saúde, menos de 40% das crianças com as idades de 1 a 4 anos receberam a vacina contra a polio na campanha deste ano. Para reverter este número, que deve alcançar a meta de 95%, é que a campanha foi estendida. E além disso, outras medidas vêm sendo tomadas para ampliar a cobertura vacinal. A exemplo disso, a unidade de saúde Santa Luzia, que vai funcionar neste sábado, das 8 da manhã até o meio-dia. Abrem também as unidades de saúde Atenas e Nova Três Lagoas na manhã do sábado. A mobilização iniciou em 8 de agosto e mais de 43% do público infantil ainda precisa ser imunizada. Das 7.422 crianças, 3.940 delas receberam a gotinha da polio. Muitas delas em ações dentro das creches que ocorreram em Três Lagoas. Nós tivemos o dia D, que é as unidades, todas as unidades ficaram abertas o dia todo, inclusive do distrito de Arapuá. Nós fizemos a vacinação da zona rural, nós levamos todas as vacinas, inclusive a vacina contra a polio. Voltamos nas CIs, mais de uma vez, retornamos para fazer essa repescagem. Só que realmente não está havendo uma boa adesão, os pais não estão enviando a carteirinha. E a gente acaba que não pode estar vacinando sem autorização do pai. O enviar a carteirinha para nós é uma autorização que a gente pode fazer a gotinha nessa criança. Então a gente tem chamado várias vezes, só que eles não aderiram. Neste ano a política da imunização foi diferente. Mesmo estando em dia, veio essa dose a mais de reforço para estar vacinando a dose de campanha. Então às vezes os pais acreditam, não, está tudo em dia, está tudo ok, não vou levar. Mas nós estamos fazendo esse chamamento por conta de que este ano é campanha discriminada. Em 1976, o Brasil começou a vacinar a população contra a polio. E em 94, o país recebeu da Organização Mundial da Saúde o Certificado de Eliminação da Doença. Mas especialistas e autoridades sanitárias alertam para o retorno do vírus e a possibilidade de novos surtos em países onde a cobertura vacinal está baixa. Nações como Estados Unidos e Israel, que não identificavam casos da doença há quase três décadas, apresentaram diagnósticos positivos para a contaminação pelo poliovírus neste ano. A poliomielite pode sim atingir um indivíduo adulto. Ela é mais comum em indivíduos menores de 15 anos. Porém, o programa de imunização atende com a vacinação contra a polio desde 76. Então, indivíduos que nasceram, indivíduos que hoje têm mais de 45 anos, que nasceram no período anterior a isso, provavelmente não foram vacinados na infância contra a poliomielite. Esses indivíduos estão, sim, suscetíveis. Então, o que acontece? Quando eles vão viajar por uma área de risco, uma área onde a poliomielite é endêmica, onde há guerra civil, por exemplo, quando a gente fala de mundo, Afeganistão, Paquistão. Então, se o indivíduo adulto for viajar para essa área, ele tem que se vacinar antes de viajar, porque ele corre, sim, o risco. Ele é um indivíduo suscetível. Vamos dizer que o vírus selvagem entre no Brasil novamente, né? Por isso que a gente faz essa barreira sanitária, para prevenir justamente isso. Mas se ele entrar e encontrar um indivíduo adulto suscetível, não vacinado, ele pode desenvolver a doença. Em Três Lagoas, todas as unidades de saúde possuem estoques da vacina à disposição dos moradores. Seis e cinquenta e quatro agora, seis horas e cinquenta e quatro minutos. Atenção aos pais que não levaram seus filhos ainda, gente, para tomar a vacina contra a poliomielite. A vacinação foi prorrogada em todo o Brasil, cobertura baixa. Atenção aos pais, né? É preciso levar os filhos para se imunizar. Agora são seis e cinquenta e cinco. Eu quero agradecer a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Muito obrigada, Noemi Medeiros, pela audiência. O Emerson Silva também na sintonia. Obrigada, viu, Emerson? Taxista Macalé. Segunda-feira a gente vai receber uma reportagem aqui falando sobre os taxistas cobertura, viu, Emerson? Você cobrou ontem e a gente já foi em busca de respostas. E na segunda-feira a gente fala aqui sobre essas coberturas dos pontos de táxi, tá bom? O Marcos Ushua também na audiência. A Maria Terezinha Lima também na sintonia. A Selma Carneiro. Obrigada, viu, Selma? Um ótimo final de semana para você também. O Michel Souza na audiência. O José Andréa da Silva. O Luiz Benítez Alcântara também. Muito obrigada. O Roberto Oliveira. Sextou, né, Roberto? Graças a Deus. Chegou a sexta-feira, né? A vereadora Sayuri Baez também na audiência. Obrigada, viu, vereadora, pela audiência. O Clóvis Ribeiro também na sintonia, né, Clóvis? Hoje eu estou feliz, né? Meu São Paulo venceu. A Lúcia Rodrigues também na audiência. A vereadora Sayuri desejando aí a todos uma sexta-feira abençoada, iluminada e produtiva. Obrigada, viu, vereadora? O professor Piru também na audiência. O Wilton Garcia, né, professor? Obrigada pela sintonia. A Vanessa Aguiar também na audiência. Muito obrigada. A Joselene Braga também desejando aí um dia abençoado pra nós. Obrigada, viu, Joselene? Também na sintonia está o Antônio Ezequiel. Já mandou recadinho pra gente. Quem mais está interagindo aqui com a gente? O Valdemir Fonseca também na audiência. Neves Marques também na sintonia. O Nivan Lobato. Vanderlei Rodrigues também na audiência. O Reinaldo Rojas, né? O Reinaldo está dizendo aqui que hoje eu estou rindo à toa, né? Porque o meu São Paulo clássico ficou... Claro, né, Reinaldo? Não é sempre depois de 10 anos você quer o quê na sul-americana. Tem que estar rindo à toa mesmo, né, meu querido? Obrigada pela audiência, viu? A Francinete Lima, ela diz bom dia. Ela está em Cianorte, no Paraná. Sextou, graças a Deus, né, Francinete? Graças a Deus, chegou a sexta-feira. O Domingos Andrade também na audiência. O Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros. Obrigada pela audiência. Ele diz bom dia, Ana Cristina. O jogo do Corinthians é no domingo, será às 15 horas. E vai ser no salão preferido de festa do Corinthians... Da festa corintiana... Muito bem, Cândido. Eu nem vou falar nada, viu, Tenente Cândido? Vai, vai, né? Se o São Paulo está reagindo, você viu aí, né? Está reagindo. Vamos ver domingo, tá bom? Domingo a gente conversa. Quero agradecer também a Lívia Carolina na Fazenda. Né, Lívia? Obrigada pela audiência. O Alexandre Moretti também na sintonia. Luzia Santos na audiência. Diz Meire Bertudo também. Obrigada, gente. A todos vocês pelo carinho, pela participação. E você pode ainda participar e concorrer a 500 reais, não é mesmo, Antônio Luiz? Isso mesmo, Ana. Não pode perder essa chance, não, que é sensacional. Hoje tem sorteio do Pix Verde Amarelo. São 1.200 reais que você concorre. Comprando nas empresas participantes, você concorre a 500 reais. Tem cupom virtual para você. Inclusive, o vendedor ganha duzentão. E também tem 500 reais para você que acompanha aqui a programação da Cultura FM, da Band FM, da TVCHD. Você participa mandando a sua interação pelo WhatsApp. No caso aqui, pelo 999840163. Recebe de volta um link. Você preenche o cadastro, coloca a senha Rio Piscinas e pronto. Você já está participando de repente. Tem 500 reais hoje para você. É um plus aí no seu orçamento. Eu tenho certeza. Promoção essa que só o Grupo RCN tem com essa parceria aqui, da Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste, Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Auto Peças Mercenova, Refrigaz, Refrigeração, Campos Imobiliária, Nova Opção Materiais de Construção, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca e Estoque Materiais de Construção. É a promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN, né Ana? Com certeza, bora participar, gente? Bora comprar nas lojas parceiras da promoção? Só você comprar em qualquer dessas lojas que o Antônio Luiz falou, né? Enfim, na imobiliária também, alugar o seu imóvel, comprar o seu imóvel, que você vai estar concorrendo a R$ 500, tá? Você pode concorrer a R$ 500, comprando no comércio de Três Lagoas, ou participando aqui da programação do RCN Notícias, enfim, de toda a programação da Cultura, da TVC, da Band FM. Aqui é facinho, gente, basta você mandar um oi, um bom dia para o WhatsApp da Cultura e da TVC, o 999840163, 999840163. Você manda um oi, um bom dia, você vai receber um link, vai colocar o teu nome, vai receber um formulário, tá? Vai colocar o teu nome, a data de nascimento, a senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas, e você já vai estar concorrendo a R$ 500. Hoje, sexta-feira, ao meio-dia no TVC, agora tem sorteio de R$ 500. E todas as pessoas que foram selecionadas aqui no RCN Notícias e nos demais programas ao longo da semana vão estar concorrendo aí a quinhentão. Então, boa sorte para todos vocês. Sete horas e um minuto, daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações do setor policial e daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre eleições, viu, gente? Vamos falar sobre uma pesquisa que foi encomendada pelo Grupo RCN de Comunicação para o governo de Mato Grosso do Sul. Vocês vão saber quais os candidatos estão na frente, aparecem na preferência dos eleitores aqui de Mato Grosso do Sul para o governo do Estado, para o Senado e para a Presidência da República. E daqui a pouquinho vocês vão acompanhar uma reportagem também que mostra, gente, que tem muitos eleitores ainda que desconhecem os candidatos aqui no Estado. É daqui a pouquinho. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Comprem as empresas participantes, preenchem seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás. Algás. Postos BR. Nikkei e Baratí. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 4 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar para você que quando precisa cuidar da sua saúde, e eu digo não só cuidar quando está com problema, mas também prevenir. O melhor lugar é procurar o pronto atendimento do Hospital Auxiliadora. É ali onde você encontra o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas e estão lá 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer sempre o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo desse hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para a nossa Três Lagoas e também toda a região. Ana? 7 horas e 5 minutos agora, 7 e 5. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer aqui a audiência da Márcia Donegate Donadone. Ela diz, olha, bom dia, Ana. Todos os dias eu e a minha filha Mirela vamos no carro ouvindo você até chegar à escola dela. Um ótimo final de semana. Ô, minha querida, muito obrigada pela tua audiência, viu? Juntamente com a filha Mirela, a Márcia Donegate. Muito obrigada, viu, Márcia, pela audiência, pelo carinho, né? É muito bacana. Vocês fazem companhia para a gente e a gente faz companhia para vocês, né? A Josemara também, ela diz, olha, bom dia para todos vocês. Um ótimo final de semana. Vocês tomam café com a gente todos os dias. Ô, Josemara, que gostoso, isso é muito bom. E vocês tomam café com a gente também, né? É uma companhia, vocês daí, a gente daqui, a gente aí, vocês aqui, tá bom? Sem vocês, né? Não faz sentido. Então, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês, pela participação, pela audiência. Daqui a pouquinho a gente continua mandando mais recadinhos aqui. O Fábio, viu, Fábio? Daqui a pouquinho eu vou mostrar as fotos que você mandou para a gente aí do Jardim das Primaveras, tá bom? Agora são sete horas e seis minutos, sete e seis. A gente vai falando agora sobre as eleições, gente. Vamos falando de uma pesquisa que foi divulgada ontem, né? Que foi encomendada pelo Grupo RCN de Comunicação para a disputa do governo aqui em Mato Grosso do Sul. O Instituto de Pesquisa Pontual realizou o levantamento sobre a intenção de votos em 15 municípios com maior número de eleitores em Mato Grosso do Sul entre os dias 31 de agosto e 5 agora de setembro. É a primeira vez na história política do Estado que o número expressivo de candidatos aparece dividindo aí a opinião do eleitor de forma equilibrada. Ao considerarmos a margem de erro da pesquisa, que é de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos, cinco candidatos ao governo do Estado aparecem com chances na disputa e em disputar o segundo turno das eleições para a vaga de governador aqui em Mato Grosso do Sul. À frente está o ex-governador André Putinelli, do MDB, com 21,95% das intenções de voto. O ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Tradi, do PSD, aparece com 16,95% das intenções de voto, seguido bem de perto por outros quatro candidatos. Do União Brasil, que é a Rose Modesto, que aparece com 15,37%, do candidato do PSDB, Eduardo Riedel, que tem 15,12%, e do candidato do PRTB, o capitão Contar, que aparece com 13,41% das intenções de votos. A candidata do PT, Gisele Marques, aparece em sexto lugar, com apenas 4,15% da preferência do eleitorado. Os outros dois candidatos, a Doni Marques, do PSOL, e Magno Souza, do PSO, têm menos de 1% das intenções de voto. O percentual de eleitores indecisos ou que não responderam à pesquisa, que somam 8,78%, será decisivo para definir o rumo da corrida ao governo de Mato Grosso do Sul, conforme análise dos dados. Então, o candidato André Putinelli aparece em primeiro lugar, com 21,95% das intenções de votos, seguido por Marquinhos Tradi, do PSDB, com 16,95%. Em terceiro lugar, aparece a Rose Modesto, do União Brasil, com 15,37% dos votos. Em quarto lugar, aparece o candidato do PSDB, Eduardo Riedel, com 15,12% das intenções de votos, seguido pelo capitão Contar, do PRTB, com 13,41% dos votos. Então, esses cinco estão aí bem embolados na pesquisa. A gente está vendo aí o André Putinelli, o Marquinhos Tradi, a Rose Modesto, o Eduardo Riedel e o capitão Contar. Esses cinco estão bem embolados ali, a margem de um para o outro está bem baixinha. Aí, já mais distante, aparece a candidata do PT, Gisele Marques, com 4,15%, e os outros dois candidatos. Então, a gente vê que o ex-governador André Putinelli lidera a pesquisa aqui em Mato Grosso do Sul, na disputa pelo governo do Estado. Mas, gente, nessa pesquisa também, foi perguntado a respeito dos candidatos ao Senado. O que os eleitores, quais os candidatos os eleitores pretendem votar nas eleições deste ano? E se a eleição fosse hoje, a ex-ministra e atual deputada federal, Tereza Cristina, do PP, conquistaria a única vaga para o Senado por Mato Grosso do Sul nestas eleições. O levantamento sobre a intenção de voto, realizado pelo Instituto de Pesquisa Pontual, em parceria com o Jornal do Povo e o Grupo RCN de Comunicação, divulgada ontem, mostra que a candidata progressista tem quase 40% da preferência do eleitorado. A Tereza Cristina aparece com 39,39% da preferência dos eleitores. Seis candidatos se lançaram no Estado à corrida ao Senado este ano, e o segundo colocado na pesquisa é o juiz Odilon de Oliveira, do PSD, que aparece com 24,88% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do União Brasil, está em terceiro lugar na preferência do eleitorado sumato-grossense. Ele tem 10,61% das intenções de voto ao Senado. O candidato do PT, Tiago Botelho, está ainda mais distante, com 4,76% das intenções de voto. Os candidatos Anísio Toshio, do PSOL, e Jefferson Bezerra, do AGIR, têm apenas 0,85% e o outro 0,49% das intenções de voto, respectivamente. Então, a gente vê aí que a ex-ministra da Agricultura, a deputada federal, Tereza Cristina, ela aparece como a preferida, né, na preferência dos eleitores de Mato Grosso do Sul, com 39,39%. Ela lidera a pesquisa. Então, se as eleições fossem hoje, a ex-ministra Tereza Cristina seria eleita senadora por Mato Grosso do Sul, lembrando que é apenas uma vaga para o Senado. Em segundo lugar, aparece aí o juiz Odilon de Oliveira, com 24%, e em terceiro, o Mandetta, com 10,61%. Os demais estão bem abaixo, aí, se comparado à ex-ministra Tereza Cristina. Mas nesta pesquisa também, gente, foi perguntado para os eleitores a respeito do candidato à presidência da República. E para a presidência da República, a presidência revela que o candidato pelo PL, o Jair Bolsonaro, aparece na liderança com ampla vantagem sobre o candidato do PT, o Lula. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados aos eleitores os nomes dos candidatos, o Bolsonaro aparece com 46,71% das intenções de voto. Em segundo lugar, está o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com 33,17%. A margem de erro é de 3,4 pontos percentuais, para mais ou para menos. E as candidatas que representam o estado de Mato Grosso do Sul, na corrida à presidência da República, estão bem distantes dos primeiros colocados. A Simone Tebbit, do MDB, tem a preferência de 7,07% do eleitorado. Já a Soraya Tronic, do União Brasil, não atingiu o percentual, 1%, aí, das intenções de votos. Ela aparece com 0,37%. Os votos brancos somaram 2,20% e os eleitores indecisos ou que não responderam à pesquisa representam 4,76% do total de entrevistados. A amostra de eleitores entrevistados é referente aos municípios de Mato Grosso do Sul, que reúne maior número de eleitores aqui no estado, conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral, o que representa um universo de 1,338,000 eleitores. O levantamento foi realizado em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porana, Viraí, Aquidauana, Nova Andradina, Cidrolândia, Paranaíba, Maracajú, Amambai, Coxim, Rio Brilhante e Costa Rica. A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas pessoais e domiciliares, face a face, com 820 eleitores maiores de 16 anos. A pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Pontual foi encomendada pelo Grupo RCN de Comunicação e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número 8.600 barra 2022. Então, para a presidência da República aqui em Mato Grosso do Sul, vai dando Jair Bolsonaro na preferência dos eleitores. 7,15? Gente, por falar em eleições, a campanha eleitoral tem perdido força nas ruas da cidade, nas ruas de Três Lagoas, principalmente, quase a gente não tem visto cabos eleitorais e tem ganhado mais força nas redes sociais e isso em todo o Brasil. E faltando aí 23 dias para as eleições, a campanha eleitoral, ela segue tímida nas ruas de Três Lagoas e com muitos eleitores indecisos e sem conhecer os candidatos. Daqui a 23 dias, no dia 2 de outubro, eleitores escolherão representantes para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. No total, são 156 milhões de eleitores brasileiros, distribuído entre 5.570 cidades do país. Em Mato Grosso do Sul, são 1.996.000 eleitores. Em Três Lagoas, 88.165 pessoas que estão em dia com a justiça eleitoral e podem votar nas eleições deste ano. Apesar do município ter 29 candidatos com domicílio eleitoral na cidade, nas ruas, pouco se vê cabos eleitorais com bandeiras e demais materiais de propaganda eleitoral. O cenário da campanha eleitoral deste ano em Três Lagoas é bem tranquilo nas ruas da cidade, diferente do que já se viu no passado. Atualmente, para os eleitores conhecerem bem os candidatos e as suas propostas, é preciso ficar atento às redes sociais, onde se concentra boa parte da campanha dos candidatos, bem como nos programas eleitorais do rádio e da TV. O caminhoneiro Alisson Vaz de Oliveira diz que a campanha eleitoral está bem fraca na cidade. Bastante pouco, bem pouco. Está tudo pela internet hoje em dia. Aí o negócio de candidato aí está bem fraco. E o Alisson diz o que tem feito para conhecer os candidatos. Só acompanhando pela internet mesmo, entendeu? E alguns que passam na casa da gente. Já definiu seus candidatos? Não, ainda não. Vai definir quando? Já para o finalzinho, já para o finalzinho. A auxiliar de linha de produção, Érica Aparecida da Silva, também acha que a campanha está devagar. Está fraco, porque até hoje não vi nenhum. Não conhece os candidatos? Não conheço. Nenhum? Nenhum. E como você vai fazer para votar? Não sei, porque eu não conheço nenhum. Mas vai procurar saber? Vou. Vai votar? Vou. Todos candidatos? Não, vou analisar. Aí tem que estar analisando, né? Para saber, porque nenhum foi na minha casa ainda, não vi nenhum na rua. E as redes sociais, você não acompanha? Não, eu tenho o Facebook, não vejo. Não vejo? Não vejo. Não sabe quem são os candidatos? Não sei. Nem para presidente, governador? Presidente sim, né? A gente sabe que é. Mas outras coisas não. Deputado, estadual, federal? Não, não conheço nenhum. Daqui não. Daniela Gonçalves é jovem aprendiz e pela primeira vez vai votar. Mas também não definiu os candidatos ainda, pois segundo ela, não sabe quem são. Então, esse ano eu já tenho que votar, né? Já estou na idade de votar já e eu não sei quem vou votar, não. Não definiu seus candidatos ainda? Não. A jovem diz que também não tem visto cabos eleitorais e nem candidatos nas ruas. Ainda não. Só o povo vem lá entregando votinho, aqueles votinhos pequenininhos, mas... Santinho? Santinho? Mas nenhum não. E o que você vai fazer para definir seus candidatos no dia? Ah, ver quem é quem, né? Ver as propostas. Então, é isso. Até agora, a campanha eleitoral segue mais acirrada para a disputa da presidência da República, principalmente nas redes sociais. Em relação a essa disputa, os eleitores respondem mais facilmente quem são os candidatos e em quem pretendem votar. É, gente, pelo que a gente tem andado aí nas ruas, conversado com os eleitores, a gente vê que tem muita gente que desconhece os candidatos ao governo do Estado e os candidatos a deputado. Para presidente já está bem mais definido, as pessoas conhecem mais, está bem polarizado aí a disputa para a presidência da República. Então, você sempre pergunta para um para o outro, eles já sabem quem vão votar. Aí você pergunta, e para o governo? Ah, não sei, não sei quem são os candidatos. Não conhece os candidatos ao governo. E para deputado, então, quando você pergunta para deputado, para quem você vai votar? Não sei, não conheço os candidatos. Para o Senado é a mesma coisa. Então, assim, para deputado, hoje é até complicado você dizer quem vai ser eleito, quem não vai ser. As pessoas desconhecem quem são os candidatos, faltando 23 dias para as eleições. Então, gente, né? Bora pesquisar, dar uma analisada, acompanhar as propagandas eleitorais, apesar que nas propagandas é uma mentiraiada danada, né? É tudo lindo, né? Na propaganda eleitoral. Claro que tem aqueles que falam a verdade, enfim, que são honestos, mas tem muitos ali que você vê a propaganda eleitoral mentiraiada, né? Tudo lindo, parece que é tudo mar de rosas, né? É, nessa hora que a gente tem que gastar um tempinho e fazer uma boa pesquisa para cada nome, para saber realmente quem são essas pessoas. É. Vamos dar um Google aí. É, né? É, dá uma pesquisada aí. Gostou de tal candidato, das propostas? Vai lá, né? Na internet, busca por esse candidato, dá uma verificada lá. Você vai saber dos prós e dos contras. Analisa as propostas. O importante é votar. Tem que votar, gente, porque um ou outro vai ser eleito. Se você não votar, você vai estar permitindo que outro candidato, de repente, que não seja o melhor, né? Ele seja eleito. Então é importante que todos votem, que todos participem desse processo democrático, viu, gente? O processo democrático para a escola dos nossos representantes. A Leila Silva, ela diz, olha, eu também não conheço nenhum candidato, né? Tá vendo só, gente? A gente, a Maria do Carmo Veríssimo diz, olha, mas tem muita gente entregando o santinho. Eles não vão na casa, não... Acabou os comícios, né? É isso que ela quis dizer? Acho que é isso, né, minha querida? Obrigada, viu? Pois é, gente. Tem muita gente aí ainda sem conhecer os candidatos. Pessoal precisa fazer mais campanha, né? Ó, bater mais palma aí na porta das casas dos eleitores. É, comer mais pastel, caldo de cana, tomar mais caldo de cana e mais a feira. Muita em feira, gente. Verdade. Ó, como que os candidatos gostam, né? Comer pastel, vai na feira... Pelo menos a cada quatro anos eles fazem isso. É, pastel, aquele pastel gorduroso, mas tá que tá uma delícia. Tá certo, gente. É isso aí. 7h21 agora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Brasil. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção. Tem que ser de amarelo. Verde dinheirinho. Amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes. Preenche seu cupom virtual e concorre a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas. Três Lagoas. Sol Imóveis. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Nova opção. Materiais de Construção. Verde dinheirinho. Amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora às 7 horas e 24 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu falo agora para você sobre uma empresa que está aqui há 23 anos realizando sonhos. Sempre com as melhores soluções, levando qualidade, levando beleza, estilo para a sua construção. Estou falando da Vidrobox, onde o atendimento é personalizado, tem produtos inteligentes, exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Na Vidrobox você encontra guarda-copo em inox ou vidro. tem também esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. A Vidrobox fica na Rua João Carrato 1040 e o telefone é o 35214042. Vidrobox é para quem leva qualidade a sério. Ana? Agora são 7 horas e 25 minutos, 7h25. A gente vai falando agora um pouquinho, gente, de uma competição que vai acontecer na próxima semana aqui em Três Lagoas. É o Eucalipto Ride, gente, uma competição de mountain bike que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de esportes, o Antônio Realino, e também o Tiago Araújo, que é um dos organizadores deste evento. A quem eu cumprimento e agradeço pela presença, o secretário e também o Tiago. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Ana. Bom dia, o Totó. Bom dia a todos os colaboradores do RACN. Bom dia, o Tiago. Sem dúvida, Ana, estamos aqui para falar desse evento importante para o nosso município e a Seu Juvel está aí em ação, né? Toda semana uma atividade nova, uma modalidade esportiva para a nossa população. E sempre apoiando as competições aí realizadas por algumas entidades também, né, secretário? É importante, Ana. Nós temos agora essa participação, essa parceria, né? Falando melhor, em relação ao mountain bike. Já foi realizado o ano passado, a gente foi parceiro também. Agora, a associação, nós conseguimos aportar um recurso, agradecer a Câmara de Vereadores por ter aprovado esse recurso para a associação. E nós vamos realizar um evento muito importante, né, que sem dúvida nenhuma vai atrair atletas aí de todos os estados. E é uma competição onde envolve, né, assim, até o próprio comércio. Nós vamos fomentar a economia do município, porque essas pessoas que vêm de fora vão usar hotéis, lanchonete, pizzaria, restaurante, enfim. Então, a Sergiu Vel é parceiro, o prefeito Anjo Guerreiro, desde o ano passado, pediu para que a gente pudesse estar fomentando, evoluindo, acima de tudo, no esporte. E hoje, graças a Deus, nós estamos com o evento, né, Tiago? Praticamente já pronto para que a semana que vem, vão ser dois dias, né, na Arena Mix, e a competição vai ser no Arapuá, para que a gente possa dar a toda a nossa população e a todos os outros, né, competidores que vêm de fora, uma qualidade melhor na questão do mountain bike no nosso município. Bom, Tiago, explica para a gente um pouquinho, um pouco mais sobre essa competição, como que funciona na prática, como que será essa competição. Bom dia, seja bem-vindo também. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia aos ouvintes da SN Notícias. Primeiramente, agradecer o espaço aqui que está cedendo para nós, do Eucalipto Raide. Agradeço em nome da UTAM, que é a associação que viabilizou essa situação toda, né, da gente estar conseguindo, estar realizando isso. Agradecer ao secretário de esporte, que desde o primeiro evento abraçou a causa, deu, assim, uma força tremenda para a gente, né? E esse ano, uma novidade para a gente, que a gente sabe o quanto é sério isso, mas a gente tem que agradecer, que também ajudou bastante. A Câmara Legislativa aprovou o projeto de lei, fazendo um aporte financeiro para a gente conseguir realizar o evento com sucesso. Esse evento, então, vai acontecer em dois dias. Explica para a gente como será o primeiro e o segundo dia. Sim, dois dias, dia 17 de setembro, sem ser esse final de semana ou no próximo, a gente vai estar realizando aí o esquenta do Eucalipto Raide, onde a gente vai estar apresentando o mundo da mountain bike para os populares aqui da cidade. Então, a gente vai estar ali no Arena Mix, fazendo uma brincadeira com as crianças, a gente vai ter o Eucalipto Raide Kids, né? Antes disso, a gente vai estar, agora a gente recebeu também um convite da Polícia Militar, através do Promuce, que a gente vai estar fazendo uma bikeata em prol do combate à violência doméstica, né? Inclusive, era para Cabo Selma estar aqui, mas devido à agenda no Estado, ela está em jardins, fazendo os devidos trabalhos em conscientização ao combate da violência doméstica. Então, a gente vai ter essa bikeata, que vai estar saindo ali da Praça Hamstabt, percorrendo a circular da Lagoa, fazendo todo o trajeto, chegando no Arena Mix, onde a gente vai ter o café da manhã. Aí a gente vai estartar as atividades com as brincadeiras para as crianças. E nesse decorrer, a gente vai ter também Praça de Alimentação, com os comerciantes locais. Vai ter o pessoal da Casa do Artesão ali expondo algumas coisas também, para quem quiser ver, né? E show, a gente também vai ter um show ao vivo ali, que o pessoal, o Maringá Borghete vai estar tocando para a gente lá, animando todo mundo. Isso vai começar a que horas, no sábado? A bikeata começa às seis da manhã, né? Para todo mundo, homens, mulheres, mas principalmente as mulheres que queiram aderir a essa causa. Contra o combate feminino, não tem restrição, apenas que chegue ali com os EPIs, capacete, né? Que a gente vai estar percorrendo. Vamos ter todo o apoio da Polícia Militar no trajeto, né? Os guardas de trânsito. E depois, chegando no Arena Mix, por volta das sete e pouquinho, a gente vai iniciar os trabalhos ali do cronograma que a gente tem preparado para o sábado. Vai o dia todo, no sábado? O dia todo. A pretensão nossa é até as 16 horas, mas a estrutura da Sejuvel vai estar disponível para a gente lá o dia todo. Enquanto tiver gente querendo chegar e conhecer o mundo aí do Eucalipto Ride, vai estar disponível. E no domingo? Domingo, a gente começa o café da manhã. No Arapuá mesmo, às seis da manhã, onde os atletas começam a chegar, né? Os vindos do hotel, vindo já direto da cidade para cá. A gente vai ter o café da manhã. E a largada vai ser às sete da manhã. Então, provavelmente, duas horas e meia, três horas de prova. O pessoal chega, aí a gente começa a servir a refeição e logo depois disso, o cerimonial de premiação, troféus e medalhas e o encerramento do evento por volta do meio-dia às 13 horas. Qual que vai ser a premiação? Premiação total, R$ 17.400. Esse recurso a gente consegue através da arrecadação por inscrição e também dos patrocinadores que apoiou o evento. Então, toda arrecadação é revertida diretamente para o atleta, tá? R$ 17.400,00, que aí é rateado em todas as categorias. Na verdade, é um incentivo, né? Para as pessoas participarem, né? E quem pode participar, Thiago? É aberto para toda a comunidade ou não esses dois eventos? Aberto para qualquer pessoa que queira participar. A gente não põe nenhum tipo de restrição para a qualidade de bicicleta que você tem, tá? Por isso que a gente subdivide as categorias, desde a categoria pró, né? E vai ter o pessoal que corre, que já vem preparado para isso. Mas também tem a categoria esporte, que é aquele cara que está intermediando. Ele não está nem muito forte, nem muito fraco. E é uma competição bem bonita entre esses aí também. Também a gente tem a categoria light ou a turismo, que é o pessoal que quer participar. Que também tem troféu, tem medalha para quem estiver participando. Que quer conhecer o local ali em meio, em volta aos eucaliptos, na região do Arapuá. Então, tem para todo mundo. Não tem restrição. As idades são divididas certinho. Quem quiser participar é liberado. E o percurso, quantos quilômetros são? Percurso categoria pró, ela 51 quilômetros. A categoria esporte, 36 quilômetros. E a categoria turismo, 25 quilômetros. Lembrando que dentro desse percurso tem ponto de apoio, ponto de hidratação para todos os atletas. A Serjuvel está disponibilizando para a gente ambulâncias. Vão ser duas ambulâncias dispostas ali para todos os atletas. E também a gente tem, pensando em toda a organização e sabendo que a gente tem esses órgãos tão renomados, da cidade e região, prefeitura, secretaria de esporte, a gente fez a contratação do seguro atleta. Então, todo atleta que estiver participando, desde a bikeata no sábado, quanto da competição domingo, está coberto pelo seguro que a organização do Eucalipto Ride, junto com a UTAM, pensou para todas as pessoas. E, pessoas de fora, vocês já receberam inscrições? Já tem a expectativa de quantas pessoas vão participar dessa competição? Vão estar em Três Lagoas? A nossa expectativa é para 300 atletas. Então, eu não estou dormindo. É meia-noite, gente mandando mensagem. A gente faz questão de responder um a um. Acorda de manhã, já tem mensagem. Então, a gente já está com bastantes inscritos, tá? As inscrições vão até o dia 12. Tem gente pedindo para prolongar um pouquinho mais. A gente vai ver como que está a dinâmica disso. Porque a gente tem uma empresa que foi contratada, que ela é especialista em cronometragem desse segmento de esporte. Então, eles têm uma data limite para que eles possam estar organizando. Porque todos os atletas são devidamente com as placas das bicicletas. Então, precisa dessa organização. Então, até então, está até o dia 12. Mas muita gente pedindo para prolongar a data, entendeu? Tanto para participar, quem vai participar aqui no Arena Mix, desse passeio que vai ter, quanto da competição, é preciso fazer a inscrição? É. Aqui no Arena Mix, é diretamente com a gente da organização do Calitoide, no WhatsApp nosso. Nos grupos, a gente está mandando as informações. Então, é diretamente com a gente. Na parte técnica do Arapuá, e sim, essa empresa, ela está diretamente com ela. Onde ela vai fazer toda a marcação do percurso, a cronometragem, as regras, o regulamento do evento, é tudo diretamente com ela. E qual que é as pessoas que têm interesse? Como que faz a inscrição? Quem procura? Olha, a gente tem o Instagram do torneio MTB Eucalipto Ride, que ali tem todas as informações. A gente também tem o nosso WhatsApp, que é o 67991985638. Aí você fala diretamente comigo. E aí eu consigo estar esclarecendo qualquer dúvida que estiver tendo em relação a esse evento do Eucalipto Ride, dia 17, 18 de setembro. Pelo que vocês já receberam aí, vem pessoas de quais cidades, Thiago? Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul aqui em peso bastante, mas muita gente de São Paulo, Paraná. Eu acho que assim, cinco estados aqui, circundando a gente. E municípios, cerca de 25 municípios aí vão estar presentes. Tem Dracena, Tupico Paulista, Junque, Herópolis, Arassatua, Biribi, toda a nossa pequena região aqui. Mato Grosso do Sul e Viema, Campo Grande, Naviraí, bastante lugar. O ano passado foi essa média também 20 municípios. Então o pessoal gostou muito do evento ano passado. E aí a gente abriu a inscrição há 30 dias antes e infelizmente o pessoal deixa pra fazer nos últimos dias. E agora vira um fuzuê, porque a gente tem todo um cronograma que o atleta que se escreve, a gente faz um negocinho chamado Avatar. Que é a foto dele confirmada a presença do Eucalipto. Eu mando pro pessoal da arte digital que é do Paraná. Eles montam essa imagem, eu mando pra ele, mando pro atleta, posto no Instagram. Então assim, é um trabalho pra agradar o atleta. É que a intenção do evento é isso, é disponibilizar um evento como esse pro atleta se sentir feliz. Porque ninguém tá interessado no dinheiro, mas tá interessado em participar, ganhar o seu troféu, sua medalha e registrar sua presença no evento. Pois é, né secretário. É um evento importante, né, pela quantidade de pessoas, pessoas de outras cidades, é o que o senhor colocou. Isso contribui bastante pro comércio, porque ajuda o comércio, fatura. Não só, claro, que o comércio que trabalha com essa questão de bicicletas, roupas, enfim, mas também na parte de alimentação e uma divulgação da cidade também, né? É sem dúvida, né, Ana? Principalmente na questão turística também, né? É muito importante. A gente viu no outro evento que foi realizado ano passado ali no Bar do Careca, as pessoas ficaram encantadas com o Lago do Sucuriú, Rio Paraná, sabe, Peixada, restaurante. Então, isso é muito importante. O pessoal faz questão de conhecer as nossas três lagoas. Então, eu vejo assim, é muito importante essas competições, porque a gente atrai, né, atletas de todo o Brasil. Como exemplo, vou até aproveitar a oportunidade aqui pra, sei que o tempo é curto, mas amanhã, por exemplo, nós vamos estar sediando aqui em Três Lagoas a terceiro Open Nacional de Karatê. Uma parceria com o Zanon, né, também aproximadamente aí de 500 a 600 atletas deverão vir amanhã pra Três Lagoas. Então, é um movimento muito bom. E nós temos, né, Ana, nós temos aqui dois atletas que são campeão já estadual e um deles campeão nacional na categoria dele. Então, você vê que, assim, através do esporte, além da gente dar condições de vida saudável às pessoas, a gente fomenta o comércio, como foi bem dito aqui, que todos ganham com isso. E essa é a preocupação da gestão de guerreiros. Enfim, todas as pastas estão evoluindo. A gente tem várias competições. Você vê, é gratificante, como a semana passada, nos Jogos Brasileiros Escolários, né, nós tivemos a Aninha, que é atleta nossa, prata da casa, treinada pelo professor Reinaldo, que é um projeto da Sejuvel. Foi dos 5.570 municípios, né, disputados estaduais, ela foi a terceira melhor no ranking nacional. Então, isso é um orgulho e mostra que estamos no caminho certo. Sejuvel tem dado todo o apoio na questão de transporte, logística, de alimentação, de hospedagem, realmente, para que a gente possa ter atletas de alto nível no nosso município. E eu tenho, assim, mais para dizer, inclusive, as escolinhas de base, a gente está tendo um campeonato municipal aí. Semana passada, nós convidamos o senhor Marcos Quinto, né, que ele é representante do Trieste Flamengo, veio aqui para analisar, observar alguns jogadores. Nós já temos dois jogadores em equipe de ponta profissional. Então, assim, é gratificante a gente ver que, além da gente estar realizando essas competições, a gente está tendo resultado com atletas profissionais, atletas de alto rendimento, de alto nível. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos continuar avançando. E eu não quero adiantar, mas aqui já de primeira mão, Ana, tudo indica que tem um projeto tramitando já, de um auxílio. Talvez a gente dispute ainda esse ano o campeonato da Série B, estadual, profissional. Então, você vê que a gente está trabalhando constantemente e isso é o que o prefeito quer. Realmente que a gente faça um esporte de qualidade no nosso município, que é isso que a nossa população espera. É importante, né, a gente fala que Três Lagoas é um celeiro de atletas, né? Quantos atletas saíram de Três Lagoas, representaram bem o município, representam até hoje a cidade. Às vezes não tem todas as condições que a gente vê que os grandes clubes, né, as grandes empresas patrocinam. Mas está aí a Sejuvel, né, que na medida do possível vai também contribuindo, ajudando com o transporte, enfim, questão de alimentação, logística. E isso é importante e tem que incentivar, né, secretário, tanto o profissional quanto o amador, porque o esporte é fundamental para as pessoas, né? E o objetivo, né, Ana Maior, é a gente fomentar o esporte de base, né? Esse é o papel fundamental, e a gente não abre mão isso diante da pasta da Secretaria da Sejuvel. Mas independente, né, se o atleta vai se profissionalizar, vai ser um atleta de alto rendimento, de alto nível, mas nós temos o interesse não só em formar um atleta profissional, mas também de formar cidadãos. Então, através do esporte, a gente consegue fazer isso e dar oportunidades, né, como a Vitória, como a própria Ana Laura e outros aí, que o Davi, que está indo agora para um time profissional também, com 9 anos de idade, a intenção nossa é formar cidadãos, né? E o resultado aparece quando a gente tem trabalho, trabalho com seriedade, com planejamento, acima de tudo, é importante dizer isso. Compramos mais de 800 mil reais de material esportivo para que os professores possam dar essa condição. E eu quero parabenizar todos os colaboradores da Sejuvel, porque ninguém faz nada sozinho, graças ao apoio dos professores, do administrativo e do prefeito Anjo Guerreiro, que tem dado total apoio e quer realmente que a gente faça a diferença e estamos fazendo, graças a Deus. Essa competição que vai ter amanhã, vai aberta? É aberta, inicia às 8 horas da manhã, acredito que até às 17, só um dia só, que vai ser só amanhã, dia 11. Mas é um evento, vai ser no Ginásio Cacildo, é um evento importante, Ana, porque além da gente revelar os atletas nossos aqui, que nós temos, nós vamos atrair competidores do Brasil inteiro. Então é muito importante, é gratificante a gente estar realmente nesse trabalho firme e, como eu disse, com planejamento. Porque hoje, no poder público, não aceita mais amadorismo, né? A gente tem que fazer as coisas de forma transparente, planejada, que com certeza o resultado aparece. Tiago, e o ciclismo tem ajudado muitas pessoas a sair do sedentarismo, enfim, acabar um pouquinho com a ansiedade, o estresse do dia a dia, né? Isso é importante. Tem aquelas pessoas que competem, mas tem pessoas que fazem do ciclismo uma terapia, uma atividade no dia a dia mesmo, né? Positivo, Ana. Sem dúvida, o principal objetivo nosso é fazer as pessoas se apaixonarem por isso. Ainda a gente brinca que o maior competidor somos nós mesmos. Então, um evento como esse, se você largar e andar 51 quilômetros e chegar, você já tem direito à medalha. Por isso que todos os atletas que participam com a gente têm direito a uma medalha. Então, você chegou, você já recebe a sua medalha do Eucalipto Ride. Se você estiver entre os primeiros colocados, você sobe no pódio. Mas o principal é esse, é tirar o pessoal de dentro de casa, sair do sofá, porque nesse novo normal que a gente está vivendo, não tem mais lugar para sedentarismo. A gente tem que se movimentar. O nosso corpo foi feito para se movimentar. E a bicicleta é um esporte que não tem impacto. Você trabalha na inércia, ele dói suas pernas, mas na hora que você termina aquele pedal longo, você fala, nossa, eu quero fazer de novo. Então, o intuito é esse, é tirar o pessoal de casa e praticar esse lindo esporte que é o ciclismo. Maravilha. Gente, se você quiser conhecer um pouquinho mais do mundo do ciclismo, inclusive, fica o convite, então, na próxima semana, no próximo sábado e domingo, no Arena Mix, para quem está aqui na cidade, né, Thiago? Vai ser durante todo o dia, o pessoal vai estar lá, vai ter toda uma estrutura com as equipes, as pessoas vão poder conhecer um pouquinho os ciclistas, né? É isso aí, Arena Mix, vamos estar lá esperando toda a população de Três Lagoenses. Agora, essa semana, a gente vai entrar com um trabalho mais direto. A gente quer ir nas escolas, chamar as crianças que quiserem participar do Eucalipto Rádio, que também vai ter a medalhinha para quem quiser brincar ali no Arena Mix, fazer um circuitinho ali, tá? E parabenizar essa iniciativa do secretário. A gente nunca viu o Três Lagoas tão movimentado, esse último mandato, né? Eu passei a ficar um pouco mais perto disso devido ao esporte. Você vê tantas realizações, amanhã o Open de Karatê, é fantástico. Inclusive, vou estar lá prestigiando, prestigiar o 66 Anon, levar a minha filha, porque às vezes a gente leva para assistir e sai um atleta, né? A criança se apaixona pelo esporte. E é isso que a gente tem que fazer, parabéns ao secretário Realino. Temos que trabalhar mesmo e levar uma cidade como Três Lagoas a nível nacional, que é isso que a gente merece. Tá certo, meninos. Obrigada, Tiago. Obrigada, secretário, pela presença de vocês. E boa sorte aí nessa competição e também na Sejuvel, viu, secretário? Obrigado, Ana. Um abraço a você e a todos os ouvintes do recente. Tá aí, gente. É Três Lagoas movimentada, né? No setor de esporte, no setor aí de tantos, né? Para tantas modalidades esportivas, ciclismo, Karatê, futebol. Isso é bacana. É importante participar e você prestigiar. Oi? Pode ir? Não é um evento da Sejuvel, mas a gente recebeu um convite da Associação de Ferradura. Convidar também para que domingo, agora, né? É depois de amanhã, a grande cavalgada lá com a comida, um arroz trompeiro lá. O pessoal prestigiar lá no Arapuá. É um evento da associação, mas a gente também é parceiro. Vai trombar bicicleta com cavalo lá. Não, amanhã a gente vai estar lá. Domingo a gente vai estar lá. A gente vai com as bicicletas, vamos fazer um pedal no meio dos cavalos. É que na outra semana, né? Mas vai ter, então, encontro de cavalos e bicicleta. É bacana. Cavalgada também, bem lembrado, viu, vereador? Cavalgada amanhã, viu, gente? Sábado e domingo no Arapuá. E na outra semana, então, esse evento de ciclismo, né? Que vai acontecer aqui em Três Lagoas, no Arena Mix e também em Arapuá. 7h44, daqui a pouquinho a gente... Ah, já que nós estamos falando de esporte, Antônio Luiz, olha só. Já que o secretário falou aqui de tantos atletas, né? Olha, nós vamos contar um pouquinho agora a história do André Luiz, que é um aluno da APAE, gente. É um paratleta de Três Lagoas. Ele está em Roma, viu, para buscar uma vaga para o Mundial de Bocha. A reportagem é do Israel Espíndola. Essas são as fotos dos últimos dias de treino do paratleta André Luiz Barroso Filho, de Três Lagoas, antes de embarcar para Roma, na Itália, onde nesta sexta-feira entra em quadra para a seletiva de Bocha, a World Bocha Challenger. O treinador Cássio, que acompanha o aluno da APAE, está confiante que o tetracampeonato possa vir nessa etapa que acontece em Roma. Ele vai participar entre, acho que é 20 países, entre o Brasil e mais 19, e ele está entre os melhores para estar competindo lá, para representar o nosso Brasil. O André Luiz é aluno da APAE aqui de Três Lagoas, ele já participou de algumas seletivas, ficou em quarto no Rio de Janeiro, e agora busca mais uma boa participação em Roma, e dependendo do resultado, garante a vaga do paratleta no Mundial, que acontece no Rio de Janeiro. André Luiz, de 27 anos, ele tem paralisia cerebral, mas isso não o impediu de ser o melhor paratleta da modalidade. O paratleta é estudante da APAE de Três Lagoas e colecionador de títulos na modalidade. A vontade dele, eu acho que sobressai a paralisia dele, porque ele gosta de treino, ele cobra mais eu do que eu cobro ele, na verdade. São diariamente, treina seis horas por dia, mais ou menos, essa faixa etária aí, e ele cobra bastante o treino. Cássio, que faz parte do dia a dia do paratleta, ressalta como o esporte melhorou a vida do cadeirante, e atualmente André leva uma vida muito melhor do que quando chegou na APAE de Três Lagoas. Então, ele está na bocha há 12 anos. Quando ele começou, ele jogava bem amarrado, amarrava mesmo, amarrado, perna, braço. Hoje ele joga solto, ele conquistou um negócio no esporte, assim, muito... para a vida dele pessoal, muito... como é que eu falo? Superação. Superação, superação, isso é a palavra. Porque hoje ele sai com a gente, ele sai para o bar, sai para muita... é outro nível. O André não perde nenhum treino e é favorito na modalidade bocha. A superação e a energia positiva que o paratleta transmite é contagiante. E, por fim, é o treinador que acaba aprendendo com o aluno. É uma superação, assim, imensa. A gente... os alunos mesmo se espelham muito nele. É... a gente vê ele ali na cadeira, ali, você não fala... você não joga nada. Você vai... aí você vai para o jogo com ele, o pessoal aqui mesmo. Fala, nossa, como que ele dá conta? Você fica olhando ele, assim, é muita superação mesmo. Superação dele mesmo. Nesta sexta-feira, o paratleta de Três Lagoas entra em quadra em busca de mais um título. Mas as disputas serão acirradas, pois o André vai competir com outros paratletas do mundo que também querem a vaga para o Mundial. Então, lá ele sobressaiu bastante bem mesmo, assim. E eu acho que ele está até mais preparado do que a primeira vez, porque ele aprendeu bastante. A gente aprende, né? Vivendo assim, a gente busca um aprendizado melhor. Está bem preparado mesmo. Boa sorte para o André Luiz, né? Esse garoto é sensacional. Aliás, todos os alunos da PAI, quantos alunos da PAI têm participado aí de competições. E é importante dar todo o apoio, toda a estrutura para esses garotos. sete e quarenta e oito agora? Intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora. Cento e dois anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Brasil! No ano da Copa, o grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção Pix, verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Auto Peças Mercenova, refrigás, refrigeração, campos imobiliária, loja essencial, elétrica 3, três lagoas solar, pet pesca, estoque materiais de construção. De dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias Agora são sete horas e cinquenta minutos, sete e cinquenta. Eu quero agradecer aqui a audiência do Fábio também, mandou recadinho pra gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC. O Pedro Ailton também na audiência, né? Ele diz, olha, bom dia, os candidatos prometem as coisas que não são de responsabilidade dos cargos que estão concorrendo, né? O povo tem que ficar atento aos que querem enganar e analisar quem são os verdadeiros candidatos e suas propostas. Certinho, viu, Pedro? Muito obrigada pela tua participação. A Patrícia Aparecida Sil também na audiência. O Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa, ele diz, bom dia, Ana, bom dia, Cultura. Será difícil escolher nossos representantes? E agora tudo é rede social. Os candidatos estão eliminados, né? Não querem mais ir para a rua fazendo campanha home office. É o Ricardo Luiz, precisamos analisar antes de escolher. Essa será uma eleição de quem tiver mais grana. Obrigada, viu, Ricardo Luiz, pela tua participação. A Fabrícia também mandou recadinho pra gente. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui o recadinho do Fábio. Ele diz, bom dia, Ana. Sou o Fábio aqui do Jardim das Primaveras. Ana, queria fazer uma reclamação da Prefeitura. Aqui no bairro, nossas crianças não têm nenhum lugar para poder brincar. E o único lugar que tinha, a Prefeitura ainda começou a descarregar caminhões de terra. E fizeram um buraco enorme, onde ficava um campinho de futebol para as crianças jogar bolha. Olha o que fizeram, né? O campinho das crianças. A área de lazer não tem. Está um enorme buraco e deixa exposto ali o tempo de uma criança cair e machucar. Até as traves do gol sumiu ali no meio da terra. Ele mandou, inclusive, umas fotos aqui pra gente, né? A gente vai... Acho que é um piscinão que estão fazendo aí, viu, Fábio? Pelo que a gente está vendo, era um campinho de futebol. A gente vai procurar saber qual é a obra que está sendo feita aí nesse campinho e se tem previsão para uma nova área de lazer aí para o Jardim das Primaveras. Tá bom, Fábio? Muito obrigada aqui pela tua participação. O Benedito também na audiência lá no Jardim das Américas. Muito obrigada. A Fabrina diz... Bom dia, Ana. Estou ligada na TVC desde cedo, né? Eu já acordo fazendo o serviço, mas o RCN Notícias está na tela todos os dias. Ô, Fabrina, obrigada, viu, pela audiência, pelo teu carinho. Enfim, a todos vocês que mandaram um recadinho pra gente. São tantos recadinhos aqui. O Toninho do Parque São Carlos também. Ele diz... Vai São Paulo. A Sílvia do Novo Oeste também. O José Carlos, o Nico, também, na audiência. Ele diz... Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Saudações rubro-negra a todos, né? É... Flamenguista, né? Obrigada, viu, gente? A todos vocês pela audiência. Daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias, tem o programa CBN Campo Grande. Nós vamos saber agora os destaques do programa de hoje com o Bruno. Bruno, quais são os destaques do programa? Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Acompanhe agora os destaques do jornal CBN Campo Grande. Enfermeiros organizam uma manifestação aqui na capital em defesa ao piso salarial da categoria. E continuamos a sabatina com os candidatos ao Senado por Mato Grosso do Sul. Hoje é a vez de Tiago Botelho, do PT. Uma mulher é levada em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande após receber cinco facadas do seu ex-marido. Tudo isso e muito mais a partir das oito horas da manhã. Tá certo, gente. Pra quem fica pela TVC, vai ficar na companhia da Daniel Escher, toda a equipe do programa CBN Campo Grande, né? Com informações de todo o estado. Quem fica pela cultura vai ficar na companhia do Bom Dia Cultura. Sete e cinquenta e quatro agora. Gente, olha só, pra gente encerrar o RCN Notícias de hoje, né? Pra gente fechar com chave de ouro. Vamos falar um pouquinho de fé, de otimismo, de esperança. Olha que bacana. Imagine que você está passeando e, de repente, tromba em uma caixa cheia de cartas em uma esquina. Em qualquer esquina aqui de Três Lagoas. E em cima da caixa, gente, há um anúncio dizendo que pode retirar uma carta daquela e seguir o seu caminho. Dentre delas, gente, são mensagens escritas a próprio punho, viu? Por fiéis que espalham mensagens de amor, de fé e de esperança. A repórter Tati Simala conta pra gente um pouquinho sobre essa história. Caneta na mão, bíblia aberta e, aos poucos, o papel em branco ganha palavras de ânimo, de vida, de esperança. Este é o compromisso diário que a Dona Lili possui. Os sete dias da semana, sem falhar, ela se desdobra entre os afazeres domésticos e o compromisso que possui com a fé. Religiosamente, todas as tardes, ela redige cartas como essa, pra que na manhã seguinte, as cartinhas vão pra esta caixa que fica à disposição da comunidade. Eu sempre tive esse trabalho e esse amor que eu tenho por Jeová, de estar fazendo a obra dele, de estar escrevendo a cartinha. Hoje eu já não posso muito, que não aguento muito, mas o pouco que eu posso é um prazer muito grande, uma alegria muito satisfatória pra mim, no meu coração e também saber que eu posso estar ajudando outras pessoas a vir conhecer esse Criador, que eu tenho prazer em fazer. Então, todos os dias eu procuro fazer, tirar um pouco de tempo pra mim fazer essas cartas. Então, por dia eu escrevo mais ou menos umas quatro cartinhas por dia. Procuro fazer todos os dias isso, que é pra também ter cartas pra colocar ali fora, né? E eu me dedico com muito amor pra me fazer essa... é pouca, mas eu procuro fazer essas quatro cartas por dia que já me ajudam bem. As bênçãos de Jeová é tão grande na vida da pessoa que serve a ele, que você não sente, as cartas não acabam, não sente cansaço, as cartinhas não acabam, você tem prazer de fazer. Isso é motivo de alegria, de conforto, eu me sinto muito bem. A dona de casa, Lely, desempenha um trabalho definido como testemunho público, desenvolvido por ela e por mais um enorme grupo de fiéis, como explica o ministro religioso Carlos André da Silva. Na cidade de Três Lagoas, um pouco mais de 800 pessoas se empenham pra escrever as cartas e fazer esse arranjo. Ou deixar nas suas casas, ou levar em locais públicos, como postos de saúde, supermercados, postos de gasolina, pra que todo mundo também possa ter acesso a essa esperança da Bíblia nesses dias tão difíceis que a gente passa. São mais de 10 caixas como essa que estão espalhadas por Três Lagoas. Além dessas caixas estarem em cruzamentos de algumas ruas da cidade, elas também estão dentro. Dentro de unidades de saúde, de supermercados, de postos de combustíveis e de estabelecimentos comerciais. A dona Lely, que é moradora do bairro Vila Alegre, ela aproveita a esquina da casa dela pra colocar a caixa da promessa. Quem passa por aqui, pode pegar uma cartinha, seguir seu caminho com uma carta, com a mensagem de uma promessa de Deus. Eu já teve rapaz aqui, até rapaz pegar a cartinha ali e falar pra mim assim, olha, eu tava triste, eu tava tanto assim meio chateado comigo. Olha, eu peguei uma cartinha sua e olha, eu li a cartinha, depois que eu li a cartinha, aqueles pensamentos, aquelas coisas ruins, saiu tudo. Foi muito bom pegar as suas cartinhas. Olha, eu vou pegar outra. Aí pega e pega de novo. Mas já chegou a me dar elogio, não foi uma pessoa só não. Transcrever passagens bíblicas que carregam mensagens de esperança, são capazes de mudar o dia de quem lê a uma dessas cartinhas. Principalmente, o nosso desejo é levar boas notícias pras pessoas, que é o que nós mais precisamos, né? Então, nós nos apegamos em passagens que trazem esperanças pro futuro. Melhorias que o reino de Deus promete fazer pro futuro. E tem surtido um efeito muito positivo. Você perguntou de um feedback, né? Teve uma pessoa que fez uma carta, deixou o seu contato e houve um retorno de alguém que tinha acabado de perder um parente na morte por causa do Covid. Recebeu a carta dias depois falando sobre o mundo melhor. Sem morte, sem doença e com a esperança de rever de novo esse parente que ela tinha perdido. Então, ela falou que foi o refúgio, a âncora que ela teve naquele momento em que ela tava totalmente abalada. O ministro religioso Caio dos Santos Marolato explica ainda que o trabalho de redigir cartas pra Caixa das Promessas nasceu com a pandemia. Quando os fiéis ficaram impedidos de levar a palavra de Deus de porta em porta nas casas. Nós temos esse trabalho já de pregação, né? A gente ia de casa em casa, né? Antes da pandemia. Nós já fazemos isso há muito tempo, né? Vocês devem conhecer. E quando veio a pandemia, nós deixamos de ir de casa em casa, né? E aí, a principal forma de testemunho que nós começamos a fazer era por meio do telefone e também por meio das cartas. Os irmãos eram orientados, né? Incentivados a colocar uma caixa na frente da própria casa com cartas de esperança e de promessas da Bíblia pro futuro. A gente colocou também, fez arranjos nos postos de saúde e entregou pra esses profissionais. Muitos gostaram também, né? Deram um retorno pra nós. Foi muito interessante. Foi um momento muito delicado, né? Muito delicado, que as pessoas precisavam de consolo. Uma iniciativa bem parecida como essa foi feita recentemente com todos os colaboradores do Hospital Auxiliadora por este mesmo grupo. Durante 20 dias, mais de mil cartas foram escritas. O conteúdo de cada uma delas era recheado de textos de esperança e de agradecimento pelo trabalho aos profissionais da instituição após passado o período mais crítico da pandemia da Covid-19. Que bacana, né, gente? É isso aí. Tem que espalhar fé, amor. Independente da tua religião, o importante é a intenção, né? Melhor do que ficar aí nas redes sociais só xingando um outro com tanto ódio e destilando veneno, né? Um exemplo aí a ser seguido. Oito horas e um minuto agora. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua participação. Para você que esteve conosco ao longo da semana, a gente agradece, viu, a tua companhia. E a gente volta na segunda-feira, a partir das 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana. Tudo de bom. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção.